Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! Quais são remédios super simples, caseiros? Então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho do mais simples de tudo, que são as omegas. Olha, corta uma maçã, ela fica marroma em 20 minutos. Corta uma maçã e coloca, exprime aquela cálcula de ômega 3 na maçã. Ela nunca fica marroma. O que é que está deixando o pneu na sua bicicleta rachar? A sua bola de futebol rachar? O que está destruindo as artérias do seu coração? Deixando a sua pele velha? É todos os radicais livres, que vêm dessas corridas envenenadas, que vêm do nosso meio ambiente, sem a proteção da camada de ozônio dela. E ela está destruindo a sua pele. Então, e a própria bactéria, quando você está estressada, as células da pele criam mais sebo. Quando você estressa o cortisol da glândula superrenal, o cortisol vai para o rosto. Ele ativa as células do rosto, que criam mais o quê? Sebo. O problema é que a bactéria adora sebo. A bactéria adora comer sebo. E ela começa a comer, roer o sebo no seu rosto. Que causa o quê? Irmita a pele. Isso significa o quê? Pipoquinha de amê. Ok? Então, uma das manias mais fáceis de combater essa acne no jovem, ou hoje mais moderna, a acne do adulto, é o consumo do ômega 3. Então, eu recomendo mais ou menos oitocentos unidades por dia. Oitocentos, oitocentos unidades por dia, ok? Então, please, ômega 3 para proteger a sua pele e incidentemente também vai proteger seu coração. E ela tem uns oráculos tão fortes que ela vai deixar seu banjo. Ok? Então, já falei do remédio caseiro mais simples para combater a pele. Vou comprar um sabão super, super natural. Eu gosto de sabões líquidos, porque eles são mais fáceis de remover a pele e depois de lavar a pele. Ok? Esse surfactate, ele simplesmente engolfa a bactéria e elimina a bactéria, como também a sujeira. Ok? Um sabão não oleoso, né? Um sabão a limpar o rosto todos os dias. E depois, o remédio super simples, que não precisa de inscrição. Benzilperoxida. Benzilperoxida. Uma solução de 10%. Eu coloco na minha pele, ok? E então, eu falei das pipoquinhas, que é super simples, ok? Baixamos também o stress. Vamos para a cama cedo, né? Ok. Vamos tocar um pouquinho, não só na destruição da pele brasileira, que hoje é a acne, jovem e adulto. Mas vamos falar como prever o envelhecimento. E terminamos aqui. Gente, super simples. Essa parte talvez também seja mais simples. No rosto, A. No corpo, E. No rosto, A. No corpo, E. Então, gente, retinol é a topofirol. Então, no rosto, o retinol. Retinol super simples. O retinol, ele causa que a camada do dermis, né? Tem epidermis, uma camada morta. E o dermis é a camada viva da pele. Ela causa que a pele fica mais grossa. Ela causa esse processo de rejuvenescer as células. Então, ninguém entende por quê, mas é o que é. E ajuda a prevenir os cânceres. Os cânceres, 30% dos cânceres do Brasil são cânceres de pele. Então, esse câncer, que pode ser a melanoma, ou pode ser BCCA, né? Esses cânceres são preveníveis. Como o retinol. Ok? Então, o retinol para o rosto é melhor a ser. O creme é bom, mas o ser, ele funciona mais, mais forte. Então, você vai ver que ele queima você um pouquinho, um pouquinho vermelho, não tem problema. Use um dia sim, um dia não. Então, lavamos o rosto com sabão, que não é muito oleoso, né? E depois, eu prefiro sabão, antibactéria, líquido, para não condenar a sua pele. E depois, colocamos um pouquinho desse creme de Benzil P-Oxida. Ok? 10% acabou. Então, vamos a nossa, o nosso Omega 3. Ok? Fala um pouquinho do sono, porque a pele é totalmente destruída. A falta de sono, das nove às meia-noite, das nove à meia-noite. Você não só vai descansar, o processo de envelhecimento vai quase parar. Da meia-noite às seis da manhã, você vai descansar, mas vai envelhecer. Não é possível. Tem tudo a ver com ciclos, é chamado circadian rhythms. Os ciclos hormônios do corpo humano. Todos eles vêm mais ou menos juntos, às nove e às doze. Ok? Então, gente, tem um projeto, tem um exame. Eu prefiro que você vá para cá umas nove. Levanta à meia-noite, estuda à meia-noite, até às seis da manhã. Ok? Você vai para cá umas duas da manhã, estudando até às sete, eu juro por Deus. Você não vai poder pensar claramente. E tem o estrago da pele. Ok? Tem o estrago da pele. Finalmente, eu quero continuar com o stress. Cortisol, já falamos, mas vou falar do outro ponto de vista. Cortisol tem uma propriedade muito estranha. Orgão e do stress. A secreção dele vem da glândula suprarenal. Ela vai para o epidermis e dermis da pele e ela deixa a pele bem fininha. Olha a pele da sua vozinha. Levanta a pelezinha do bracinho dela. Super fininha. Ok? Isso que cortisol faz. Ele deixa a pele fina. Quando a pele é fina, ela começa a criar rugas. Porque ela é tão fininha. Ok? Então, gente, vamos lembrar dos remédios caseiros. Ah, eu vou só dar mais um truquezinho caseiro. Quando você não pode ir para camaseiro, você não pode controlar o stress. É o pepino. O pepino olha qualquer produto para a olheira. Qualquer produto monitorinho. Gira e pica. Então, gente, tem um exigente no pepino. Esse é estringent, estringent, estringent. Que ele causa, ele suga essa inflamação venenosa desse olho. Aí, ele dá um melhorar na cor também. Então, pepino, literalmente, quando você está derrotado, quebrado, corta até o pepino e coloca no olho. Ou, simplesmente, um saquinho de chá já usado. Coloca na chadeira, deixa ficar bem friozinho. Coloca no olho e vai curar essa pele tão frágil das bolsas do olho. Ok? Tchau. 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 Tchau.